Seguindo com o Morning, abrindo essa semana, nessa segunda-feira, estamos há nove meses das eleições. O Brasil assiste a uma guerra de narrativas. Os conflitos giram em torno de temas como a reforma da Previdência, a condenação, a inelegibilidade do ex-presidente Lula e a lisura da operação Lava Jato. Para falar sobre essas e outras questões, estamos recebendo aqui nos estúdios do Morning Show duas jovens lideranças políticas que, na maioria das vezes, divergem, discordam, pensam diferente. O prefeito regional de Pinheiro, sob a gestão João Dória, Paulo Matias, do PSDB, e a ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes e a atual presidenta da União da Juventude Socialista, a Carina Vitral, do PCdoB. Carina, Paulo, sejam bem-vindos. Bom dia. É bom ter vocês aqui para esse debate bom. Bom dia, Edgar. Bom dia, bom dia, Carina. Eu já vou vacinar um debate bom. Legal ter vocês aqui. Vamos lá. Eu acho que para a gente começar essa conversa, introduzir essa conversa aqui, passar a bola para os meus companheiros de bancada, que a gente pode abordar e repercutir essa entrevista ao jornal Folha de São Paulo da presidente do PT, a Gleis Hoffman, que disse que o TRF4 condenou o ex-presidente Lula sem provas e sem crime e que o Brasil vive um processo de ruptura constitucional. Qual é a visão de vocês a respeito dessas afirmações da senadora? Carina, começa você. Bom, primeiro, bom dia a todos. Edgar e todos aqui da bancada. Bom, eu acho que a minha visão sobre o julgamento do ex-presidente Lula, eu acho que qualquer ser humano, qualquer cidadão brasileiro precisa ser julgado com relação à Constituição, às leis vigentes, e eu acho que o presidente Lula não é diferente disso. mas tem uma série de coisas, cheiros, faros, detalhes nesse processo que, na minha opinião, se aproximam de uma condenação prévia. Ou seja, o que eu quero dizer? Muito antes do juiz Sérgio Moro ter dado a sentença em primeira instância, muito antes do TRF4 ter dado a sentença em segunda instância, já existia um julgamento, um pré-julgamento do ex-presidente Lula, na minha opinião. Isso se dá a diversos fatores. Os próprios juízes que declaravam coisas no meio do caminho do processo, a própria imprensa acaba ajudando nisso, uma coisa de colocada como dada esse julgamento. E eu acho que, com relação especificamente ao TRF4, você tem elementos ali no próprio julgamento que me soam estranho, me soam dúvida. Eu acho que é legítimo essa opinião da presidente do PT, porque acaba soando dúvida. Então, um desembargador que gasta cinco minutos da sua explanação para dizer que não concorda com as manifestações que estavam ocorrendo do lado de fora. Poxa, são manifestações legítimas, que expressam uma opinião de parte da sociedade, falam dos juristas na academia que aderiram a essa questão. E eu tenho lido muito, não sou jurista, mas tenho lido muito opiniões respeitadas sobre esse assunto. E eu concordo que tem uma coisa de enviesada nesse julgamento, e eu desconfio, portanto, dele. Paulo. Muito bem, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar novamente aqui. Bom, falar sobre o PT, falar sobre a condenação no Lula, me parece chover no meu olhado, né? Quando a Karina se refere a um cheiro estranho, olha, o cheiro que eu sinto nessa história é de presunto podre de corrupção. É esse o cheiro que eu sinto. Está comprovado já em julgamento de primeira instância e segunda instância que o Luiz Inácio, condenado Lula da Silva, é um bandido, é um ladrão e tem que ser preso o mais rápido possível. O que nós estamos vendo da justiça brasileira é uma verdadeira manobra, caso isso aconteça, de querer fazer com que a prisão dele seja feita apenas em julgamento de terceira instância. Isso não pode acontecer, visto que hoje as pessoas, sim, são presas no Brasil logo após a condenação em segunda instância. Por que são presas? Há um motivo que explica isso. Simplesmente porque a primeira e segunda instância avaliam a fase probatória, ou seja, os méritos da questão. A terceira instância vai julgar apenas questões jurídicas envolvendo o processo. Então, nós temos que ter a consciência clara aqui que nós estamos falando de alguém condenado por desviar cerca de 3,7 milhões de reais de corrupção passiva. Nós temos aqui um julgamento, a Karina me fala de cinco minutos, que os desembargadores e os juízes falaram. Olha, eu assisti, cada um falou pelo menos três horas. Não é possível que em três horas as provas já não estejam 100% colocadas. O próprio passaporte do Luiz Inácio condenado Lula da Silva já foi resgatado. Por quê? Porque é um criminoso. Tem que ir para a cadeia. O povo brasileiro, Edgar, anseia por isso, porque falta no Brasil o que a gente chama de exemplo. O maior exemplo que nós teremos no Brasil a partir do momento em que esse homem for condenado e for preso. Nós, como povo brasileiro, estamos esperando isso ansiosamente. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para os dois, mas queria começar com a Karina. Obviamente, depois o Paulo. Karina, quando eu comecei no jornalismo, nos anos 70, e logo depois foi fundado o PT em 1980, eu lembro que parcelas expressivas do PCdoB, que você representa, e do PCB, ficaram meio enlouquecidas com o carisma do Lula, porque achavam que o PT iria absorver toda aquela militância do Partido Comunista do Brasil e do Partido Comunista Brasileiro. E eu lembro de ter conhecido muitos colegas de profissão que eram militantes do PCB, e eram militantes do PCdoB, afiliados, inclusive, e fizeram oposição ao PT o resto da vida, porque acharam que o PT, digamos, nucleou, aglutinou uma esquerda que não tinha a cara do PT. Pergunta, vocês acham que agora, com tecnicamente inabilitado o Lula, ou em vias de ser inabilitado, vai surgir uma esquerda independente do PT, como é, por exemplo, a Manuela Dávila, para concorrer por fora, teremos uma esquerda independente? Bom, eu queria, inclusive, falar sobre essa questão da inelegibilidade. Quando eu falei que existe uma coisa estranha nesse julgamento, é porque a questão das provas é uma coisa muito objetiva, a produção da prova, a materialidade da prova. E, na minha opinião, a narrativa criada pelo judiciário, que é a questão dos indícios, que é a escritura não precisa ter, que a OAS, uma das maiores empresas brasileiras, seria a laranja do Lula a esconder um apartamento, eu acho que isso não cola. Na minha opinião, como leiga, não acho razoável que essa tese possa acontecer. Karina, mas aí é um processo, há provas quanto a isso? Não, não há provas, não há escritura no nome do presidente Lula. Não, mas é óbvio, um cara que rouba um carro, ele não vai passar o carro pelo nome dele. Não, não é uma questão... A questão é a seguinte, a OAS, inclusive, num outro processo, teve esse imóvel penhorado em seu nome. Como pode ser do presidente Lula e a própria justiça ter reconhecido que esse imóvel é da OAS? Então, na minha opinião, existe uma tese frágil que condenou um presidente, um cidadão brasileiro, a 12 anos de prisão. Na minha opinião, essas provas são frágeis demais para o tamanho da condenação e tamanho da convicção do judiciário. Eu acho muito estranho, não é comum que desembargadores, por exemplo, concordem sobre a pena, sobre a quantidade de anos e meses da pena. Então, ao longo da pergunta... Isso tem a ver... Eu vou chegar no teu ponto. Então, eu acho que o que tem por trás desse julgamento é uma questão, uma tentativa de tirar o Lula do jogo. Isso significa que o PCdoB vai estar com o Lula em 2018? Na minha opinião, não. Independente do julgamento do presidente Lula, do resultado desse processo político e judiciário contra o presidente Lula, o PCdoB já havia debatido e decidido sobre a pré-candidatura da Manuela Dávila. Veja, o PCdoB tem muito orgulho da sua história. O PCdoB não começou na década de 80. O PCdoB já atingiu 90 anos de história. Portanto, tem uma história, inclusive, pré-anterior ao Partido dos Trabalhadores. Mas, em 89, quando surge o presidente Lula, eu discordo da tua análise, por mais que tivesse ali alguma coisa pessoal naquele momento, mas, desde 89, o PCdoB apoia o PT. E nós nos orgulhamos, desse tempo todo, de muitas vitórias. Mas também sempre criticamos alguns limites dos governos Lula e Dilma. E reside aí, nesses limites, em perceber, na nossa opinião, que o Brasil pode ir além de um projeto e que o PCdoB, como um partido político, é legítimo para apresentar as suas ideias, e as suas ideias são diferentes do Partido dos Trabalhadores, é que vai lançar uma candidatura, que hoje é uma pré-candidatura da Manuela Dávila. O que a Manuela Dávila simboliza? A minha opinião simboliza o que é o programa do PCdoB. Eu sou uma jovem de 29 anos que milito há 10 anos no PCdoB. Eu não sou uma exceção. A Manuela, que também sou uma jovem de 36 anos, uma líder expoente da política, não é uma exceção. Porque a juventude no PCdoB não é uma exceção. É uma coisa a ser valorizada, é uma coisa muito valorizada, e é uma exceção nos partidos políticos. Dois, existe um programa. Os partidos políticos precisam ter candidato para discutir programa. E é essa a via que o PCdoB está escolhendo. Então, não se trata de uma candidatura contra o Lula. Se trata de uma candidatura que tem um programa próprio, um programa para o futuro, e não somente para discutir o passado. Mas só o fato de ter uma candidatura própria num ano e numa circunstância como a gente vive, já é um sinal de uma pulverização, como a gente vê. O PSOL, prestes a lançar um candidato próprio também, existe uma pulverização. Até quem defenda que não seria o momento dessa unificação, que essa pulverização dentro do espectro de esquerda é para a reconstrução desse ideário que foi muito atacado e muito prejudicado pelo próprio PT nos tempos que esteve à frente do poder. Eu acho que essa eleição vai se parecer mais com 89, onde cada um tinha seu projeto, e no segundo turno a gente consegue essa unidade. Vamos ouvir um pouco, Paulo, sobre essa questão colocada pelo Tonhoi. Bom, antes da questão do Tonhoi, acho que é só importante a gente colocar o seguinte, Pessoal, nós estamos discutindo aqui a condenação de alguém que roubou, que é corrupto. Quer dizer, então, que se eu sou um cidadão brasileiro, eu resolvo ser candidato à presidência da República e eu não posso ser preso porque eu vou vir com um discurso de que há uma ditadura no Brasil, que não estão deixando eu ser candidato à presidência. Isso é um mero discurso político. As instituições do Brasil, as instituições democráticas do Brasil estão fazendo o seu papel como nunca antes na história desse país. Já dizia, inclusive, o condenado. Agora, nós temos que ter essa clareza de que as coisas não podem ser confundidas. Quer dizer, então, que se eu sou candidato, eu não posso ser preso. Então, todo mundo que está sendo condenado vai querer ser candidato para se livrar da prisão. Isso não existe. Tem que ser preso. Eu acho que é importante colocar isso. Em relação ao futuro da esquerda que você havia questionado, eu acho que eles estão numa situação muito ruim à esquerda brasileira. Muito ruim mesmo. Primeiro porque perderam o discurso. Não tem mais um discurso legítimo perante a população. O maior líder deles hoje é comprovado que roubou e vai para a prisão. Então, você há uma fragilidade muito grande aí na esquerda. Candidaturas de esquerda, como, por exemplo, a da Manuela Dávila, obviamente, sempre são bem-vindas no mundo democrático que nós vivemos. Mas o Brasil hoje, o Brasil, Edgar, ele não vai apostar em 2018 em alguém de esquerda. O Brasil não vai apoiar e não vai apostar em alguém que defende Nicolás Maduro e a ditadura que nós temos na Venezuela que deixa milhões e milhões de pessoas passando fome. Vai apostar em Aécio Neves? Eu já vou responder. O Brasil não vai apostar em alguém que defende máquina inchada, gorda e ineficiente. O Brasil vai apostar em alguém que fale sobre privatizações, sobre Estado moderno, sobre tecnologia, sobre ficha limpa. E falando de Aécio Neves, Karina, muito bem lembrado por você, eu, diferente de você, que está querendo dizer que há um cheiro estranho no julgamento do Lula, eu quero que o Aécio seja julgado. E se for condenado, tem que ir para a prisão, para a cadeia da mesma forma que o Lula. Mas eu não vi o PSDB fazendo autocrítica, porque ele não é qualquer filiado ao PSDB. Ele foi o último candidato a presidente da República representando as suas ideias. Eu não respondo pelo PSDB, eu não sou presidente. Mas você é um filiado. Eu sou um filiado, estou colocando a minha posição aqui. Então, dirigente importante. Essa é a minha posição. A minha posição é que seja julgado quem cometeu crime, diferente de você, que fica tentando, de todas as formas, trazer algum tipo de episódio novo para dizer que o Lula é um pobre coitado, que está sendo injustiçado. O que eu quero dizer é o seguinte, ele falou aqui que a esquerda não está bem. Eu pergunto, quem é o líder da direita brasileira? Quem é esse grande líder? Então, vamos analisar quem são os líderes. O Aécio Neves, o último candidato a presidente da República pelo PSDB, com toda a sua história manchada, com uma série de acusações de corrupção, e com uma imagem tóxica. Nem o Paulo Matias está querendo colar a sua imagem ao Aécio Neves. Mas vamos combinar. Ele foi o último candidato a presidente da República do partido do Paulo Matias. Segundo, o Alckmin. O Alckmin aqui em São Paulo é provavelmente o candidato a presidente da República pelo PSDB. Uma pessoa que não decola nas pesquisas. Uma pessoa que tem dificuldade em sair do eleitorado paulista e entrar no discurso para a maior parte da população. João Dória. João Dória que era, há seis meses atrás, o líder da popularidade. Agora está despencando em todas as pesquisas. E, na minha opinião, por quê? Porque... E aí eu acho que o João Dória, em especial, a gente precisava analisar, porque o Paulo Matias é subprefeito, prefeito regional da administração João Dória, precisa dizer, o João Dória é um prefeito de aparência somente. Aparência que não aparece nem para o cidadão, porque mais viaja do que está aqui em São Paulo. É uma pessoa que fez um discurso da não política e correu para fazer política quando viu a oportunidade de ser o candidato. É uma pessoa que vendeu o gestor e está entregue à nossa cidade ao lixo nas ruas. A péssima... Deixa eu só fazer uma parte aqui, porque a gente tem que levar esse debate adiante. E eu acho que se a gente começa a personificar, dar nomes, a gente não vai atrás de um projeto que seria o ideal. Vocês são a juventude, vocês são as figuras, as caras novas da política, mas vocês estão dentro de um caldeirão velho, ultrapassado, de um sistema político que se mostrou caduco. Eu queria ouvir vocês numa visão, deixando um pouco de lado emblemas, siglas, ideários, mas o que a gente precisa, se é que o jovem vai tomar a frente e a cara nova vai assumir a rédea desse país, o timão desse país, o que é que está faltando? Onde a gente está errando? O que precisamos fazer para que o país progrida, para que o país avance, para que o país seja um país mais justo, já que estaremos à frente? Eu me considerando aqui jovem como vocês. O que vocês acham que tem que ser feito? Começar com você, Paulo, então, que estava com a palavra. A primeira coisa que tem que ser feita, Edgar, no Brasil, para que nós melhoremos a política, é a mudança de postura. O político brasileiro precisa mudar a postura, de uma vez por todas. Quando eu falo de máquina inchada, hoje nós estamos passando aí por um episódio da reforma da Previdência. O país chegou nesse ponto da Previdência, por quê? Porque se gastou mal e a conta não fechou. Agora estão tendo que correr atrás para reformar a Previdência, porque senão em 20 anos o Brasil vai virar um desastre. Você pode fechar qualquer tipo de programa social, SUS, Bolsa Família, Fiesc, você não vai conseguir pagar o rombo da Previdência. Então, o que está faltando no Brasil? A mudança de postura e a aproximação do cidadão e principalmente do gestor público que está sentado numa cadeira, administrando qualquer coisa nesse país, com as pessoas que estão pagando impostos. E faltam, juntamente com a postura, gestos, Edgar. Quando eu digo de gestos, gestos são muito importantes. Quando o trabalhador brasileiro acorda cedo e vai trabalhar, ele não tem motorista, não tem carro oficial, ar-condicionado, a disposição dele. Ele pega um ônibus, ele vai de metrô. Por que um político brasileiro tem essas regalias? Por que um político brasileiro tem mordomia? É óbvio que o povo brasileiro está insatisfeito com isso. Ninguém aguenta mais isso. Isso afasta as pessoas dos políticos. Além de tudo isso que eu disse para vocês, eu acho que é importante e eu fiquei muito decepcionado com a reforma política que nós tivemos no Brasil. A reforma política que nós tivemos no ano passado não foi uma reforma. Não tivemos. Foi um tapinha lá que o Congresso Nacional resolveu dar. Não se debruçou sobre os temas principais e espinhosos que a gente tem na reforma política. E a gente tem as mesmas regras em 2018, praticamente pouquíssimas mudanças em 2018, do que nós tivemos nos outros anos. Eu, particularmente, defendo o voto distrital misto. É o sistema que eu defendo que eu acho que teria maior representatividade do que tem hoje. O Paulo tocou aí na reforma política algumas quebras de regalia dos políticos e de uma postura diferente do gestor que está à frente ali que tem um pouco... tem um mínimo, né? Já que a honestidade não é qualidade, é um dever para quem está assumindo, quem está à frente de um cargo público. Você, Karina. Edgar, eu acho que a gente que é jovem e eu acho que é muito simbólico quando o Paulo Matias ou como eu entramos, fazemos da nossa vida uma vida de atuação política, a gente faz um gesto para a sociedade dizendo o caminho é por aqui. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a nossa cidade, a gente quer mudar a própria política, mas está dizendo em última instância que é só mudando essa política que a gente vai transformar o Brasil, o mundo, a nossa cidade, o nosso bairro e eu acho que esse é um caminho importante na minha opinião. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a população está desacreditada e o jovem em especial porque vê a foto da política, vê esse histórico da política nos dias de hoje. e eu acho que ela vê falta de coerência na política. Porque a questão do motorista é importante, precisa diminuir mesmo, a questão das coisas simbólicas são importantes, mas não é o principal. O que é o principal? É uma hora um político dizer uma coisa e fazer outra quando chega no poder. É uma hora vender uma coisa. Hoje a política é muito contaminada pelo marketing, pouco próxima do cidadão comum. E eu acho que o jovem não quer mais ter alguém que seja mediador entre ele, cidadão, e o poder. Ele quer ser a própria participação, ele quer pegar na mão o seu futuro e fazer. E para fazer esse jovem se interessar e chegar à política do jeito que a política se apresenta? Aqui não é atrativo nenhum? Não, a primeira barreira são os partidos políticos que estão aí também. Você precisa, eu falei do meu partido, que é um partido que tem uma juventude muito expressiva, apesar da idade, mais de 90 anos, mas meu partido é uma exceção. Qual é o espaço que os jovens têm nos partidos políticos para se candidatar? Qual é o espaço do fundo partidário que vão ter nessas eleições? Qual é a forma com que os partidos políticos e os mandatos se comunicam com o cidadão? Qual é a forma da gente avaliar os políticos? Qual é a forma da gente avaliar os serviços públicos? Vocês dois estão falando em outras linhas de reforma política, reforma que deve acontecer no Brasil para que a gente possa se organizar politicamente e deixar a coisa mais igualitária, em termos das siglas. A gente já vai voltar, Paulo, vou pedir uma parte, a gente vai fazer um break aqui, a gente já vai voltar nessa conversa daqui a pouco no Morning Show, agora faltando 40 segundos para as 11, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana quente com um debate político aqui envolvendo a atual presidente da União da Juventude Socialista, Carina Vitral, do PCdoB, e também o Paulo Matias, que é prefeito regional de Pinheiros, na gestão do prefeito João Dória. A gente está discutindo ideias aqui, pontos de vista, e eu vou voltar nesse bloco aqui mandando uma para os dois aí. quando, por exemplo, a gente vê nesse calor da situação política em que o país vive o senador da República, Lindbergh Farias, falando em desobediência civil em razão dessa situação jurídico-eleitoral que a gente está debatendo e conversando aqui envolvendo o ex-presidente Lula, o que que passa pela cabeça de vocês? Olha, primeiro, Edgar, só para complementar a resposta do bloco anterior, em relação... Você está que nem candidato, já em debates políticos, você está pegando... Pegando o tempo... Daqui a pouco o merda do bloco... E a gente acelera, meu amigo. Olha, só para falar um pouquinho sobre participação do jovem na política que eu acho que é bem relevante. As pessoas que estão nos assistindo, elas não aguentam, não acreditam e não estão nem aí para partidos políticos. Por que isso acontece? Porque os partidos políticos pararam no tempo. Há uma estrutura defasada partidária hoje que não atrai absolutamente ninguém. Por quê? Porque hoje a política brasileira e os partidos políticos são do falam e não fazem. E o povo brasileiro hoje quer aqueles que falem e que fazem. Ninguém aguenta mais só ficar lutando, brigando, falando, falando. Nós temos que ter realizações na política brasileira. E o que as pessoas hoje querem é alguém que esteja próximo a elas e que, acima de tudo, faça, trabalhe, erre, porque nós somos seres humanos e erramos. Agora, que faça apenas falar na política brasileira é o que o povo brasileiro não está mais aguentando. Sobre o Lindenberg e Farias, é uma aberração política esse senador. Você percebe que a narrativa construída pelo PT é de justamente a de deixar o presidente Lula como vítima na história. E nós não vamos aceitar isso de maneira nenhuma, mesmo porque o Lindenberg e Farias não tem a menor credibilidade possível para achar que vai pautar a justiça brasileira. Muito me chateia e me deixa preocupado os jovens brasileiros que defendam uma postura dessa completamente ditatorial. Todos nós sabemos que o projeto político totalitário do nosso Lula, da Silva e do PT era de transformar esse país numa Venezuela aos poucos. É isso que a gente via e via acontecendo. Aliás, a primeira proposta que o ex-presidente condenado já disse que ia fazer caso fosse eleito era de regulamentar a mídia. Ou seja, nós estamos vivendo aonde? Nós estamos vivendo numa Venezuela? Então, essa fala do senador é preocupante e eu espero que a justiça brasileira cumpra o seu papel independente do que Lindenberg fale ou deixe de falar. Karina? Eu acho que é bem caricato o jeito que o Paulo Matias fala. Porque Lula é bem diferente de Chaves, é bem diferente de Maduro. todo mundo sabe. E eu acho que essa política da desinformação é o que causa esses extremos. Porque você não fala mais coerente com a verdade e com a realidade dos fatos. Você fala frases de efeito para ganhar likes. E eu acho que a política está totalmente contaminada por essa tentativa de ganhar likes. Então, comparar Lula com Maduro não é uma... Não é uma... Mas você chegou a ir para a Venezuela, não foi? Sim, fui. E foi fazer o que lá? Tanto para passear quanto para ir no Fórum Social Mundial. Tirar foto com Maduro? Não, a foto do com Maduro não foi na Venezuela. O que eu fui fazer na Venezuela é participar de um Fórum Social Mundial. Eu nem era do PCdoB. e ali aconteceu o Fórum Social Mundial, que era a reunião de movimentos no mundo todo para contrapor uma política econômica de Davos. Essa política neoliberal que diz que a aposentadoria não pode acontecer mais e por isso a reforma da Previdência, que a saúde pública não pode acontecer mais, por isso a privatização. Ou seja, o privatiza tudo. Eu discordo dessa visão do Paulo Matias e de Davos. E o Fórum Social Mundial durante muitos anos no Brasil e no mundo organizou o polo de resistência, a contraposição e por isso que eu fui na Venezuela no ano de 2006. O que você pensa sobre o que está acontecendo? Desculpa, pode ir, Caio. Você já tinha pedido. Vai lá. Na verdade, falando nessa questão de lideranças novas, da juventude, indo para frente, a gente tem perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes e no Twitter pediram para a gente perguntar para vocês quais são exemplos de governos para cada um de vocês. Pensando nesse âmbito de novas lideranças, da juventude tomando frente, o que é um exemplo de governo hoje que vocês enxergam como um exemplo que pode ser adotado no Brasil? Bom, no Brasil em si eu tenho muita referência e vou citar um exemplo do meu partido, o governador Flávio Dino. Qual é a marca do governo do Flávio Dino? Primeiro que ele rompeu uma hegemonia grande com o Sarney. Então, é um governo anti-oligarquia, anti-corrupção e todo aquele apoderamento da máquina pública que era feito com o Sarney. E o Flávio Dino numa eleição que todo mundo dizia improvável, o PCdoB foi eleito para governar aquele Estado. E o Maranhão, todo mundo sabe, é um Estado com muita desigualdade, com muita precariedade e ele está fazendo uma verdadeira revolução. Eu acho que esse é o sentido de revolução que a gente tem que manter viva essa chama no nosso país que é uma chama de mudança. Porque lá, uma das principais apostas do governo Flávio Dino é a educação. E eu, que fui presidente da União Nacional dos Estudantes, acho que a educação é o principal caminho para a mudança do nosso país. Porque todo o resto é maquiagem, todo o resto é você tapar um problema com um band-aid, um buraco enorme com um band-aid. A educação é que muda as coisas estruturalmente. Então, eu acho que um modelo que eu seguiria é um modelo que investe na educação, que, então lá, por exemplo, uma das coisas mais simbólicas, mais emocionantes é que naquelas escolas de taipa, escola de barro, de palha que existia ainda no Maranhão, através do programa Escola Digna, começou a ter escola de verdade, de concreto, de alvenaria, e eu acho que isso é muito simbólico para os dias de hoje. Fala, Paulo. Não, olha, eu não poderia deixar de falar do governo que eu integro, que eu participo, que é o governo do prefeito João Dória. Um governo que já começou resolvendo um problema emergencial que era a fila na lista de exames, através do Curujão da Saúde, um governo que colocou milhares e milhares de vagas em creches em 2017, um governo que fala sobre privatizações do setor privado, de itens desnecessários de uma prefeitura cuidar e abordar, como por exemplo Sambódromo, AIMB, Interlagos, enfim, uma série de mudanças e na nossa região do qual eu comando, eu tenho muito orgulho de dizer que nós conseguimos cooperar com a iniciativa privada todas as avenidas da região de Pinheiros, reformamos o Lago da Batata, estamos implementando em pouquíssimo tempo o sistema de gerenciamento arbóreo feito com recursos do setor privado, fomos a primeira prefeitura regional a número um em redução de mordomias e gastos na cidade de São Paulo, eu tenho obviamente que falar daquilo que eu participo. E citaria também o governo do Paulinho Serra lá em Santo André, que é um governo com as mesmas políticas e semelhantes ao que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Olha, eu só queria dizer que essa realidade que o Paulo Matias apresenta aqui do Dória, do governo Dória, eu acho que é um pouco ilusão, porque eu não moro aqui, eu moro em Santos, mas não é a cidade que a gente vê, você pega a principal bandeira do Dória é a questão do mutirão e acabar com as filas no SUS. Teve uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo com o Ibope que revelou que a espera do SUS de 2015 a 2017 dobrou para a consulta, dobrou para a cirurgia e dobrou para o exame. Então eu queria insistir nisso, porque às vezes o caminho do marketing, o caminho das frases prontas, às vezes faz a gente se enganar. Mas a realidade é uma realidade muito difícil ainda na cidade de São Paulo. Todo mundo viu que uma coisa era o prefeito Dória na eleição com um monte de promessa, outra coisa é a realidade, o abandono da zeladoria da nossa cidade. Então no primeiro mês você pensou, poxa caramba, que eficiente, agora a nossa rua está cheia de lixo ou não é verdade? Carina, só posso complementar a sua fala no seguinte sentido. bom, eu quero deixar mais uma vez claro que as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem diferenciar as pessoas que falam das que fazem. Eu tenho 27 anos de idade, acho que a Carina deve ser um ou dois anos mais velha do que eu. Eu com 17 anos de idade coordenei um dos maiores programas da Secretaria Estadual de Educação que era o programa Escola da Família, que colocou 50 mil pessoas para estudar de graça. Onde a Carina estava? ocupando escola pública causando tumulto no estado de São Paulo. Para esse mesmo governo Alckmin não fechar a escola. Deixa eu só, eu ouvi você, agora eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir. Eu tenho muito orgulho de ter impedido que o governo do Alckmin não tenha fechado a escola. Edgar, só garantir minha palavra. Enquanto a Carina está na Venezuela tirando foto com o Maduro, nós estamos aqui reformando a sujeira que o PT deixou na cidade. Então, é importante não se colocar as questões partidárias envolvendo problemas da cidade de São Paulo que estão sendo resolvidos. Nós tivemos uma cidade abandonada. Por que que dobrou a fila? Nós tivemos, Carina, uma cidade abandonada durante quatro anos. É pior o objetivo. Quatro anos a cidade de São Paulo ficou abandonada, largada. Mas por que desde o governo Haddad até o governo Dória dobrou a fila no SUS? Piorou. Olha. E a principal bandeira é do Dória. Olha, a pesquisa, É que ela não deixou falar, é difícil, né? Não, eu estou só tentando contrapor porque é uma coisa muito o País das Maravilhas ou a Cidade das Maravilhas não está na realidade. E é uma coisa muito... Você não disse que é o País das Maravilhas. Mas é porque você disse que o Dória tinha diminuído as filas. E diminuiu mesmo. Ele zerou as filas. Ele zerou as filas de exame. Vamos para os dados. Ele zerou. Vamos para os dados. Consulta dobrou de 82 dias para 160 dias. Cirurgia, 186 dias em 2015. Ela está jogando outra informação. 359. Exame, 5 meses. Carina, é importante a gente colocar que nós temos que diferenciar quem fala e quem faz. Você é da turma de quem fala. E o Dória é do quem fala. O Dória é da turma de quem fala e mente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Só para voltar do Lindbergh que eu estou muito interessado em saber. E só fazendo contraponto, você falou do estado do Maranhão que era um exemplo. Em setembro do ano passado saiu um levantamento feito por uma consultoria aqui em São Paulo mostrando um ranking dos estados. O do Maranhão é o tido como o pior estado brasileiro em desigualdade social. Claro, o IDH, inclusive a marca do governo Flávio Dino é o seguinte, o Maranhão era o pior IDH do Brasil. E exatamente o programa carro-chefe do seu governo é mais IDH porque ataca exatamente o índice de desenvolvimento humano que é o IDH. Então, está num processo muito forte. Nessa mesma pesquisa você pode ver que o governo do Maranhão foi o governo que mais cumpriu promessa. Diferente do governo Doria. O que eu queria muito saber era a sua opinião sobre o Lindbergh Farias. Você não respondeu. Sobre o quê? O discurso do Lindbergh Farias. O que ele disse desobediência civil? Ele fala desobediência civil agora quando o Lula foi condenado ele foi aqui na Praça da República em São Paulo e falou olha, vamos desobedecer tudo, não vamos aceitar. Vamos deixar de ser esquerda frouxa? É, ele incitando uma guerra civil. Já fez menção também à luta nas ruas, né? Exatamente, ele está incitando uma guerra civil. Eu acho que o caminho é esse que ele falou, é a questão da resistência, da luta nas ruas. O caminho é ditadura. Não, da luta nas ruas. Pelo amor de Deus, carinha, você é jovem, você não pode defender isso. Ele não falou de guerra civil. Ele falou de desobedecer a lei. Peraí, falou desobediência civil. É, não falou de guerra. Ele fala de uma resistência nas ruas, ele fala de ir pro fronte, de brigar mesmo. Por isso que eu pergunto inicial como isso caiu aos ouvidos de vocês. Claro. E como caiu nos meus ouvidos? Eu acho que o nome disso é resistência, o nome disso é luta de rua, manifestações massivas, que é o que a democracia permite. Eu não acho razoável quem acha que manifestação é coisa ruim. Por exemplo, o Paulo Matias como subprefeito fez uma declaração polêmica contra a greve. Inclusive, os trabalhadores lá da prefeitura regional foram trabalhar e isso foi uma coisa. inclusive ele desmentiu depois, falou que pode ter se comunicado errado, mas eu acho que é antidemocrático quem luta contra o direito de manifestação, quem quer proibir o direito de greve, que é um direito constitucional. Carina, direito de manifestação, isso é permitido por lei. O que nós estamos discutindo aqui, só um minuto, o que você não respondeu ainda, que foi a pergunta dos dois, foi em relação à desobediência civil. Para mim, isso tem nome e sobrenome. Isso é ditadura de vagabundagem. É gente, um bando de vagabundos que quer tumultuar o país e deixar o país numa situação pior do que está. Nós temos uma justiça no Brasil e ela tem que ser respeitada. Se a justiça faz uma decisão favorável a mim, beleza, ótimo, maravilha. Agora, se a decisão é contrária, não, eu não vou cumprir, eu vou ter uma desobediência civil. Ora, que país que nós estamos vivendo? Vamos parar com isso? Fala, Tonholli. No artigo mensal que publica aos domingos na Folha de São Paulo, o diretor de redação Otávio Frias Cílio disse ontem que o Bolsonaro tende a desaparecer do espectro político porque com a retomada lenta da economia, a bandeira que ele está brandindo por aí tende a desaparecer. A pergunta é o que vocês acham do Bolsonaro? E eu acrescento, a que se deve a ascensão de Bolsonaro? Pode começar, Paulo. Começo? Bom, Bolsonaro, Bolsonaro para mim não é a figura ideal a comandar o Brasil, mesmo porque eu não concordo com uma série de posições dele, acho ele um extremista, respeito quem... Que tipo de posição, Paulo? Várias posições, como por exemplo o armamento, eu não sou favorável ao armamento, já disse isso inclusive publicamente. Agora, o que eu acho que a candidatura do Bolsonaro ela reflete que eu acho que ainda não tivemos nenhum outro candidato que mergulhe nesse público com os seus discursos, mas ele reflete uma grande insatisfação com o que nós temos hoje na política brasileira. O Bolsonaro, dentre todas as críticas que eu faço a ele, é uma pessoa que tem opinião querendo ou não, gostando ou não da opinião dele, ele coloca a posição dele, por muitas vezes uma posição que eu considero equivocada. Agora, o que falta, eu acho, é nós termos uma candidatura que seja uma candidatura representativa e que consiga com discursos fortes, discursos privados, volto na questão da privatização. Quem não falar de privatização nesta eleição estará para trás da realidade. Já passou da hora de se privatizar Petrobras, já estão privatizando Eletrobras, o Brasil precisa diminuir o seu Estado e alguém precisa falar com clareza isso, para que o mercado receba bem essa pessoa e a sociedade possa, obviamente, ter a confiança. Paulo, antes de eu passar para a Karina, só me responde, a que se deve à ascensão de Bolsonaro? Eu acredito que se deve à ascensão de Bolsonaro de uma questão fundamental no Brasil que é a segurança pública. Eu tenho feito muitas críticas hoje e continuo com as mesmas críticas sobre o Código Penal Brasileiro que nós temos hoje. Eu sei que a Karina discorda de mim, mas na minha opinião o Código Penal Brasileiro passa a mão na cabeça de bandido. Hoje, bandido tem mais direito do que um cidadão comum. É uma coisa impressionante o que nós temos hoje de mordomias para pessoas que cometeram crimes. E o Bolsonaro aborda isso de uma forma competente e consegue mergulhar sobre esse público. Karina? Eu acho que o Bolsonaro é o que há de pior na política brasileira. Então, não existe nenhuma dúvida, na minha opinião, sobre o que representa Bolsonaro. Um projeto atrasado de sociedade, um projeto de frases feitas que não apresentam soluções concretas para a realidade da vida do povo. E eu queria focar nessa pergunta do Edgar. A que se deve esse crescimento? E eu acho que o crescimento do Bolsonaro, primeiro, tem a ver com a crise econômica. então, um desespero muito grande da população que perde emprego, o desespero com a segurança, a saída fácil, a saída da autoridade, ela acontece, ela surge muito nesses momentos de crise. O Trump nos Estados Unidos representa um pouco isso, a coisa do desemprego, a coisa da insegurança. Então, isso é um fator. Mas um outro fator que eu queria chamar a atenção e que tem a ver com essa nova política que é a questão das redes sociais. Porque eu acho que nós, jovens, precisamos comunicar muito bem nas redes sociais, mas nós não podemos entrar no jogo do qualquer custo. Eu sou jovem, sou uma... fui presidente da União Nacional dos Estudantes e nunca topei o debate fácil, que é o debate da guerra de memes, que é um debate muito representado hoje pelo MBL, por exemplo. E eu acho que é engraçado que o MBL hoje diga, ah, não, Bolsonaro não, o caminho não é esse, mas você, querendo ou não, ajudou para que naquele momento, naquele cenário de fake news, nesse cenário de baixo nível de política, essas figuras surgissem. Então, por mais que você não concorde com as opiniões dele formalmente, você ajudou que ele surgiu. sabe? Ok, vamos lá, o nosso tempo acabou, Vini, a última pergunta para a gente fechar. Rapidinho, um breve balanço de dois anos do impeachment da Dilma e do governo Temer, o que vocês acham e especificamente da reforma da Previdência agora que ele está nos programas, fazendo toda essa comunicação. 30 segundos. Tá bom. Eu acho que a população foi iludida de que tirando a Dilma as coisas iam melhorar. Tirou a Dilma e o Brasil se emburacou numa crise e pior ainda. O governo Temer é um governo do baixo clero da política, daqueles que ficaram o tempo todo no governo fazendo interesses pessoais e é um governo que ataca a maior parte da população. A reforma da Previdência é a maior representação disso. É um retrocesso sem tamanho, é uma volta ao passado. Você é contra? Fala, Paulo. Sim ou não? Sou contra a reforma da Previdência. Bom, governo Temer não é o governo dos sonhos do brasileiro, mas é o que a gente tem, é o que inclusive a Karina votou em 2014, votou em Dilma e Michel Temer e hoje nós temos um presidente que pelo menos está fazendo reformas que na minha avaliação são reformas importantes. A reforma trabalhista foi uma vitória para o povo brasileiro deixar o povo livre de ser obrigado a pagar imposto para sindicato que nem ele mesmo acredita. Só no Brasil mesmo, hoje já é passado. Reforma da Previdência necessária, nós temos 627 bilhões em receita de Seguridade Social hoje, gastando 796 bilhões, ou seja, um déficit de 169 bilhões. Como é que resolve isso? No discurso? No blá blá blá? Não, é na prática, a nação tem que reformar a Previdência. Não é a reforma dos nossos sonhos, não é, mas precisa ser feita para que o Brasil consiga crescer. E lembrando que o Brasil já cresceu de 2017 para 2018, visto que nós não víamos isso há muitos anos. Ok, eu preciso encerrar ou agradecer aqui a presença no Morning Show do prefeito regional de Pinheiros sob a gestão do prefeito João Dória, o Paulo Matias do PSDB e da ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes e atual presidenta da União da Juventude Socialista, Karina Vitral do PCdoB. Obrigado, boa sorte a vocês. Obrigado, Edgar, obrigado mesmo. E boa sorte a nós. Muito obrigada pelo convite, obrigada. Agora 11h26, horário de Brasília.